Confeitaria inclusiva, o que nós iríamos trabalhar com preparações de festas, sendo salgados, doces e bolos, direcionados para uma festa de aniversário. A ideia do projeto surgiu com a pandemia, já que nós trabalhamos nessa área de restrições já tem alguns anos. Nós também somos consumidoras da área e eu comecei a verificar que alguns produtos que nós encomendávamos estavam relativamente, os valores, muito elevados. Esse poder estava na mão de poucas pessoas, digamos assim. Então eu convidei a professora Andrea para a gente desenvolver esse projeto de pesquisa, pensando em compartilhar esses conhecimentos de restrições para que mais pessoas tivessem acesso, porque com mais pessoas trabalhando com essa linha de produção, sem glúten, sem lactose, com certeza, tendo concorrência, o mercado seria bem diferente. Como muita gente tem intolerância à lactose e à glúten, é uma boa oportunidade. A gente aprendeu várias receitas, como é feito, como fazer um leite de castanhas. Então ajuda demais para quem precisa desse tipo de alimento. Foi muito importante para mim, até posso ajudar outras pessoas que têm intolerância à lactose, à glúten. E aqui a gente aprendeu, foi surpreendente o curso, foi muito, muito, muito bacana. As aulas foram aconchegantes, bem saudáveis com todo mundo, um aprendizado. E eu disse, meu Deus, nos primeiros dias fiquei um pouco tensa, acho que vai ser, não foi nada difícil, foi super, tudo muito, muito fácil de aprender. O aprendizado foi o melhor. E esse projeto, ele foi aberto 40 vagas e, para a nossa felicidade, o número de inscritos foi gigantesco. E esse aluno vai receber o certificado. Foram 12 encontros, sendo que dois encontros foram teóricos e os demais encontros foram todos práticos aqui no laboratório. E, para concluir, nós fechamos, então, com uma festa de aniversário, para que os alunos pudessem degustar, convidados também pudessem degustar e conhecer um pouco mais desse projeto, que futuramente a gente pretende dar continuidade. É um curso muito bom para quem tem restrições, poder ter uma variedade maior de alimentos. Está feito o convite para todo mundo, as professoras são bem atenciosas, o espaço é maravilhoso e, com certeza, vai ganhar muito aprendizado, muito conhecimento. Legenda Adriana Zanotto